A paixão é frágil, companheira da ilusão É coisa que se sente e mente no enganoso coração A decisão é firme, é a briga da superação É coisa que se doa boa, é o sentimento da razão O amor é o que se dá, sacrifício que se faz É aquilo que depois se tem, é a decisão de um outro alguém A decisão é firme, é a briga da superação É coisa que se doa boa, é o sentimento da razão O amor é o que se dá, sacrifício que se faz É aquilo que depois se tem, é a decisão de um outro alguém O amor é o que se dá, sacrifício que se faz É coisa que se planta e encanta Alguém que venha nos amar O amor é o que se dá, sacrifício que se faz É coisa que se dá, sacrifício que se faz É coisa que se planta e encanta Alguém que venha nos amar É coisa que se dá, sacrifício que se faz É coisa que se faz É coisa que se dá, sacrifício que se dá, sacrifício que se faz